Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Um Diarista e o nosso primeiro vídeo vai ser sobre quebra de tabu. Pra você que acha que faxina é só coisa de mulher e que homem não leva jeito pra isso. Então, pensando nisso, eu preparei uma surpresa pra Bianca. Uma faxina só com homens. Confira aí como é que ficou. E aí, Vi? Tudo bem? Tudo bem? Podemos limpar a sua casa? Tchau, Bianca! Bom passeio! Fica à vontade, viu? Já a gente lê! Bravo! Tchau, tchau! 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 Música Tchau, tchau. Tem até o amor aqui dentro da minha sala, que legal. Você pode passear um pouquinho pela casa. Então tá, vamos olhar. Vamos olhar que eu sou chata, né? Uau, que lindo! Que amor, bonitinho! Tá de cheirinho bom, né, preta? É um cheirinho gostoso, né? Cheirinho de limpo. Não se espelhou. Não se espelhou. Uau! Então, pra fechar, o que você tem a dizer sobre homens na faxina? Ah, eu acho uma excelente ideia. Tem que se expandir, entendeu? Porque acho que hoje em dia não tem mais essa de só mulher faz uma coisa, só homem faz outra. Ó, tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa, tá aprovadíssimo! Valeu! E aí? Vai dizer que não lembrou do irmão? Do maridão? Do namorado assistindo esse vídeo? Então, gente, curta, compartilha, comente. E marque aí essas pessoas que ainda acham que faxina é só coisa de mulher, que isso afeta a masculinidade. Que nada, gente! Faxina é uma profissão como outra qualquer e merece respeito. Então, viva a faxina masculina! E não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha, beleza? Até o próximo vídeo! Beleza aí, então? Todo mundo já tem ouvido pra tirar foto? Vá! Então, você que acabou de assistir esse vídeo, curta, compartilha, comente e não esqueça de ver o próximo vídeo. E aí? E aí Aí Isso aí